FUNDADA EM 1938, a obra do berço surgiu com a necessidade de cuidar das necessidades básicas de mulheres grávidas na criação dos seus recém-nascidos. Mas, nas últimas duas décadas, a obra evoluiu e começou a realizar vários outros projetos complementares. E a Vivo apoia essa instituição através do Dia dos Voluntários, ação global promovida pelo Grupo Telefônica com o objetivo de mobilizar colaboradores para ajudar em ações sociais. E com muito orgulho, a Ciel Telecom, em parceria com a Vivo, forneceu diversos equipamentos para a futura ilha de edição da obra do berço. Nossos equipamentos, por sermos uma instituição de terceiro setor, sempre obsoletos, doados, e isso não trazia uma qualidade para a transmissão das atividades online. A parceria da Telefônica com a Ciel Telecom foi fundamental para que a gente conseguisse ter um espaço de edição de vídeos. E aumentar essa qualidade, não só de comunicação com os jovens, mas como as famílias. Eu fui aluna de uma instituição que faz o mesmo trabalho da obra do berço há 10 anos. Então eu sei do impacto que essa instituição teve na minha vida. E poder participar de um trabalho voluntário como o da obra do berço, eu sei o quanto é importante na vida desses meninos. Então, para mim, o impacto não é só ser voluntária. É uma satisfação muito minha, assim, sabe? Que aquece os nossos corações. A gente tem uma ideia, principalmente quando você entra, por exemplo, na empresa e o pessoal te explica mais ou menos como que funciona, como que é o dia do voluntariado, mas só quem vive aqui sabe o que realmente acontece, sabe o que você entrega e o que você recebe desses jovens aqui. É realmente espetacular. Pô, sem dúvida, sem a Ciel não seria possível. Aliás, a Ciel é parceira nossa de negócios aqui há anos, e aqui não poderia ser diferente, aqui numa ação voluntária, contar com vocês aqui com a Ciel foi fantástico, porque não seria possível a gente conseguir fazer toda a troca de parque tecnológico que a gente fez, focado principalmente na ilha de edição, onde a gente está deixando um legado super importante para a instituição, porque nesse novo normal os vídeos acabaram sendo algo essencial e que vai se perpetuar. E aí a gente conta, inclusive, com a Ciel aqui para continuar com esse trabalho aqui ao longo do ano. E não tenho dúvida nenhuma que ainda virão próximos, a gente vai estar junto aqui em várias. A Ciel é a Ciel é a Ciel.